DJ Cabide, aqui é outro patamar. Vamo assim, vamo assim, vamo assim ó, essa é flor da rapaziada, vamo do ar, essa é mais uma produção de DJ Cabide. O fama tem conceito, tem moral no baile inteiro, tem moral no baile inteiro, tem moral no baile inteiro, tem moral no baile inteiro. Pede o boy da CDT, 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 derrodurre de janeiro, derrodurre de janeiro, tem moral no baile inteiro, derrodurre de janeiro. DJ Cabide, aqui é outro patamar. Vamo que vamo mais um, minha rapaziada, vamo nesse bick, vamo nesse bick. Ei, Deus! Vem lá de Deus! Vamo nesse bick, rapaziada, segue no tiktok, também no tiktok, hein? Vamo nesse bick, vamo aí! Pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro, tem fama, tem conceito, tem moral no baile inteiro, pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro, pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro. Pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro, tem fama, tem conceito, tem moral no baile inteiro, pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro, tem fama, tem conceito, tem moral no baile inteiro, pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro, pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro, pede o boy da CDT, derrotou e de janeiro. Quem tem medo corre, quem não tem medo fica, mas prepara o seu caixão, que lá vem a curicica, ponta a ponta no papel que apura a disposição, ponteado, debochado, ponta a ponta no salão, pula, 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 pula no peita não. Mais uma do Cabide, rapazes, é mais uma produção minha Galera, conhecica Saco de um caltem clube Saco de um baile, um baile de corredor Até hoje, isso é um terror, hein? O pior dos baile Essa vontade, quando eu toco em alguns baile O baile acaba Essa vontade é mais uma minha Mais uma produção do Jay Cabide, rapaziada No tempo que eu tocava na equipe, a gota Em 98, rapaziada, essa vontade era foda Vambora, vambora Essa é mais uma produção DJ Cabide Bomba nuclear, explode do lado B Curifica o caburi, perdoe ae Quem tem medo, corre Quem não tem medo, fica mais preparo Seu caixão que laveia, fura e seca Quem tem medo, corre Quem não tem medo, fica mais preparo Seu caixão que laveia, fura e seca Bomba nuclear, explode do lado B Curie-se que é o cabo em Playboy Aê Bomba nuclear, explode do lado B Curie-se que é o cabo em Playboy Aê Essa é mais uma produção DJ Cabide Quem tem medo corre, quem não tem medo Fica mais preparo, seu caixão Que lá vem a Curicica Quem tem medo corre, quem não tem medo Fica mais preparo, seu caixão Essa é mais uma produção DJ Cabide Quem tem medo corre, quem não tem medo Fica mais preparo, seu caixão Que lá vem a Curicica Quem tem medo corre, quem não tem medo Fica mais preparo, seu caixão Que lá vem a Curicica DJ Cabide Aqui é o Matamá Essa é mais uma produção DJ Cabide Mas viva minha rapaziada, essa aí foi copiada Para onde não, essa daí, vambora Onde se uniu, viemos fazer bastar E rachava é lindo, e o conjunto rechina Onde se uniu, viemos fazer bastar E rachava é lindo, e o conjunto rechina E rachava é lindo, viemos fazer bastar E rachava é lindo, e o conjunto rechina E rachava é lindo, e o conjunto rechina E rachava é lindo, e o conjunto rechina Essa é mais uma produção DJ Cabide E rachava é lindo, e o conjunto rechina E rachava é lindo, e o conjunto rechina E rachava é lindo, e o conjunto rechina Cabide DJ, mais bolado, mais neonatino E mais sinistro Andamos de reda, viemos pegar a mulher Vila Polixatuba, o bode do like é Andamos de reda, mais uma que eu lancei Mais uma rapaziada Vila Polixatuba, mais uma das antiga DJ Cabide, que é pela equipe A bota, da raiz de prensa Essa é a foda, mais uma minha, vamos lá Essa é mais uma produção DJ Cabide Vila Polixatuba, o bode do like é Música 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 Jovem Pan 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 Massa, 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 massa da ponte Veio pra quebrar Bebê, pare o caixão Bebê, pare o caixão Bebê, pare o caixão Que a chapa vai entrar Amaiô do baile Amaiô, amaiô, amaiô Amaiô do baile O caju do mal O terror do chaparral O caju, caju do mal O terror do chaparral O caju do mal O terror do chaparral O caju, caju do mal O terror do chaparral 2,09 Tem que respeitar Mas caju, terror do lado alto Amaiô rapaziada do caju Mais uma da gota Vamos assim rapaziada Mais uma, mais uma Mais uma, não é assim O caju do mal O terror do chaparral Ano de 98 Essa era foda, hein Chaparral era foda O equipe aguda, hein O DJ Cabide, DJ Digão O caju, caju do mal O Marcelinho O voce da compra antiga Era foda Mais uma nossa, mais uma nossa, hein O terror do lado alto DJ Cabide 2,09 Tem que respeitar Mas caju, terror do lado alto O caju do mal O terror do chaparral O caju, caju do mal O terror do chaparral O caju, caju do mal O terror do chaparral O caju, caju do mal O terror do chaparral É a live do Jay Cabide, rapaziada É o podcast, vambora sim É o DJ Cabide, ô mané Deixa passar, deixa passar O bondida, o bondida, o bondida, o bondida, o bondida, o bondida pavunar O bondida, o bondida, o bondida pavunar Deixa passar, o bondida pavunar Uou! 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 DJ Cabide, aqui é outro patamar! E vamos de verdade ao vivo, rapaziada, vai ter assim, ó! Brinca, 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 brinca! Brinca daqui, brinca de lá! Dessa cabide brinca Brinca daqui brinca de Lá Galanto Brinca Galanto Brinca Brinca daqui, brinca de lá, deixa se acabe de brincar Brinca daqui, brinca daqui, brinca de lá, deixa se acabe de brincar Brinca daqui, brinca daqui, brinca daqui, brinca de lá, deixa se acabe de brincar Brinca daqui, brinca daqui, brinca de lá, deixa se acabe de brincar Brinca daqui, brinca de lá, deixa se acabe de brincar Brinca daqui, brinca daqui, brinca de lá, deixa se acabe de brincar Aqui é outro patamar Brinca daqui, brinca daqui, brinca daqui, brinca daqui, brinca de lá, deixa se acabe de brincar BJ Capit, aqui é outro patamar E aí Mais um vídeo 98 Mais um do bonde, será o da equipe a boca das antigas, hein? Essa é mais uma nossa, mais uma nossa, tem que respeitar, rapaziada. Nós vamos de Marcelinho, das antigas que nós vamos embora, rapaziada. Chegou o empate, culpado. Vamos começar mais ou menos assim, ó. O terror, deixa em ir, ó. Chaparra o cassivo. Chegou o empate, culpado. É o DJ Cabrinho, comandé. Chegou o empate, culpado. Derroupa, deixe em ir, ó. Chaparra o cassivo. Chegou o empate, culpado. Nós somos dois antiga, Ricardo e Albuquerque. Chegou o empate, culpado. Chegou o empate, culpado. Vamos começar, vamos começar, vamos começar mais ou menos assim, ó Nós somos as antigas ricas do Calvo 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 É o Big J Capite, ô mané Chegou a infância do futebol Chegou a infância do futebol Derrota, chiqueta, safarra pra cima Estamos os kamikaze, o bode do mal Cesarão quando invade, pula ou pula geral Estamos os kamikaze, o bode do mal Cesarão quando invade, pula ou pula geral Cesarão, bode do mal Cesarão, bode do mal Derrota, zona oeste Olha o Zonés, olha o Cesarão Vai ver, olha esse pique Cesarão, eu fote Derrota, zona oeste Derrota, zona oeste Derrota, zona oeste Cesarão, eu fote Eu fote Mais uma do Cabide, rapaziada Essa é mais uma produção DJ Cabide A pedigão do clima é que de Xacaré Paguá Somos fãs antiga, tem que respeitar A pedigão do clima é que de Xacaré Paguá Somos fãs antiga, tem que respeitar A pedigão do clima é que de Xacaré Paguá Nosso bonde não corre, eles têm poder Pra terem saber, pra que lado atender Osval do Coutinho é o lado de Deus Osval do Coutinho é o lado de Deus Somos da Antiga, vem que respeitar Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor Somos da Antiga, vem que respeitar Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor Somos da Antiga, vem que respeitar Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor Somos da Antiga, vem que respeitar Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor Mais sinistro O NERC de Chacar é calor Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor Essa é mais uma produção Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor O NERC de Chacar é calor O NERC de Chacar é calor Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor O NERC de Chacar é calor Apesar o mundo do NERC de Chacar é calor O NERC de Chacar é calor O NERC de Chacar é calor demostrante O NERC de Chacar é calor O NERC de Chacar é calor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. DJ Capite Aqui é outro patamar Baixada é cruel Os sinistros são diversos Baixada é cruel Os sinistros são diversos Baixada é cruel Os sinistros são diversos Os sinistros são diversos Baixada é cruel Baixada é cruel Os sinistros são diversos Baixada é cruel 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 Os sinistros são de bel Baixada é cruel Os sinistros são de bel Baixada é cruel Os sinistros, os sinistros 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 Os sinistros são de bel DJ Capete Aqui é outro patamar Quem manda na signão? O Barro da Luz, o Bodinho do Chato Pão O Barro da Luz, o Bodinho do Chato Pão Cabide DJ, o número um do sempre no Brasil e no mundo Essa é mais uma produção DJ Cabide Mais uma minha, hein? Mais da Cignal, essa é a foda, hein? Camarimine jogou o Bodinho 421 Camarimine jogou o Bodinho 421 Pique-lique não! Quintemil de Mesquita Quintemil de Mesquita Pique-lique não! Tua da Cascada, Bodinho e Escombatente Tua da Cascada, Bodinho e Escombatente Pique-lique não! O Barro da Luz, o Bodinho do Chato Pão O barro da luz E o boninho do chatubão Capidão 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 Fazer aqui DJ Capid O número um do sample Fazer É nóis Capidão Capidão Fazer o que? Humildemente DJ Capid O número um do sample Do mundo Fazer É nóis 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Onde do mal é de vigário geral, quem manda? Onde do mal é de vigário geral, quem manda? Do mal, do mal, vigários do mal, do mal Essa é mais uma produção DJ Cabide Encosta na parede, o terror voltou O da Coreia, juramento, encosta na parede, o terror voltou O da Coreia, juramento, o terror da dona norte, divindade, cavalhou O da Coreia, o juramento, o terror da dona norte, divindade, cavalhou O da Coreia, o juramento, o terror da dona norte, divindade, cavalhou O da Coreia, o juramento, o terror da dona norte, divindade, cavalhou O da Coreia, o juramento, o terror da Dona Norte, de Vita, de Cavalho Praça Cruz Vermelha, o Caju do Mal, Conjunto Regina, o terror do Nacional Praça Cruz Vermelha, o Caju do Mal, Conjunto Regina, o terror do Nacional Praça Cruz Vermelha, o Caju do Mal, Conjunto Regina, o Caju do Mal, Conjunto Regina, o Caju do Mal Praça Cruz Vermelha, o Caju do Mal, Conjunto Regina, o terror do Nacional Praça Cruz Vermelha, o Caju do Mal, Conjunto Regina, o terror do Nacional O Cajú do Mal 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 Me amarra, terror dos vermelhos macacos Me amarra, terror dos vermelhos macacos Tanta Terezinha, 300 terror A Sarah é morruda enquanto eu vai dando o corredor Tanta Terezinha, 300 terror A Sarah é morruda enquanto eu vai dando o corredor Tanta Terezinha, 300 terror A Sarah é morruda enquanto eu vai dando o corredor Lá do pé, destruidor Lá do pé, destruidor Lá do pé, destruidor Pouco, puxe o monte Tanta Terezinha, 300 terror A Sarah é morruda enquanto eu vai dando o corredor Conta Terezinha, 300 terror, a saira é morruda enquanto eu vai dando o corredor Lá do vento, o churidão, lá do vento, o churidão Conta Terezinha, 300 terror, a saira é morruda enquanto eu vai dando o corredor Lá do vento, o churidão, lá do vento, o churidão Chopinho, maloca, vigário geral, urubu, jacarezinho e a PI é o marechal Chopinho, maloca, vigário geral, urubu, jacarezinho e a PI é o marechal Essa é mais uma produção DJ K20 Chopinho, maloca, vigário geral, urubu, jacarezinho e a PI é o marechal Chopinho, maloca, vigário geral, urubu, jacarezinho e a PI é o marechal Vamos lá, hein? Já é Vamos lá, hein? Viemo do carro, chego de um ptp, urubu, jacarezinho e a PI é o marechal Chopinho, aqui é o outro patamar Vamos lá, hein? Já é, vamos lá hein, já é, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, vamos lá, vamos lá hein, com essa água puxa o bando que é agora, O número um do Samba E eu mudo pra o tempo de PT É nóis O número um de agarresis O conjunto de agarras Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos rei da noite Posso te amostrar Sobe lá, QDG Vamos lá Vamos rei da noite Posso te amostrar Sobe lá, QDG Pra te dominar Vamos rei da noite Posso te amostrar Sobe lá, QDG Pra te dominar Cabide, DJ Mais calado Mais neurótico Mais sinistro DJ Cabide O número um do Samba Fazer o quê? É nóis O ano Essa é mais uma produção DJ Cabide Somos rei da noite Posso te amostrar Sobe lá, QDG Pra te dominar Pra te dar, te dominar Vila, QDJ Vila, 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 KDG Grande Pra te dominar Pra te dar, te dominar Vila, 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 KDJ Mila, Vila, KDJ Pra te dominar Pra te dar, te dominar Baile ou baile, São José Manguelilat! Alô, Leandro! Essa foi o espetamento pra vocês! 7 mil! Puxa o bode, puxa o bode! 8 mil! Puxa o bode, puxa o bode, puxa o bode! Ú! 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 � Vamos, vamos sinistra. Vamos em sinistra. Vamos em sinistra. Vamos lá, testinha! Orelê no bloco, Guio, Marquinhos, debaixo dos alemão, cumpade Essa é mais um mal, é do ponte da palma, bate-papo Oba, oba, é do ponte da palma, bate-papo Lou, 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 lou Lou, that I had ever known Guerreiros do contexto, que disco lançou Uh, derrou, Ana Clara e o Camulô Guerreiros do contexto, que disco lançou Uh, derrou, Ana Clara e o Camulô Se for buscar a bota, o resto não importa Os guerreiros do contexto, é soldado de popota Se for buscar a bota, o resto não importa Os guerreiros do contexto, é soldado de popota DJ Capit, aqui é outro patamar And I had ever known Oba, oba, é do ponte da palma, bate-papo Oba, oba, é do ponte da palma, bate-papo Guerreiros do contexto, que disco lançou Uh, derrou, Ana Clara e o Camulô Guerreiros do contexto, que disco lançou Uh, derrou, Ana Clara e o Camulô Se for buscar a bota, o resto não importa Os guerreiros do contexto, é soldado de popota Se for buscar a bota, o resto não importa Os guerreiros do contexto, é soldado de popota Valendo o título mundial do conselho mundial de boxe Um título que está vago Hoje é noite de revanche Hoje é noite de grande duelo, pés do pesado Valendo o título mundial Sou o gongo, começa a luta Sai da frente, já disse Vai, uu, u, u, é o boxe do Camulô Ha, ha, uh, uh, é o box do Banu Ha, uh, uh, é o box do Banu Ha, ha, uh, uh, é o box do Banu Vai uma frente, já disse Goa o bombo, o Holyfield chegou Como lutador de bó, da Guaxá do Brabaçu Vai uma frente, já disse Goa o bombo, o Holyfield chegou Como lutador de bó, da Guaxá do Brabaçu Ha, uh, uh, é o box do Banu Ha, ha, uh, uh, é o box do Banu Ha, ha, uh, uh, é o box do Banu Vai uma frente, já disse Boto na cara, derrubo o Coqueru Ha, uh, uh, é o box do Banu Boto na cara, derrubo o Coqueru E tu brava, tu brava, é o box do Banu Essa é mais uma produção E tu verá, vida certa, minha cidade de Deus E tu verá, vida certa, minha cidade de Deus Essa é mais uma produção E tu verá, vida certa, minha cidade de Deus E tu verá, vida certa, minha cidade de Deus E tu verá, vida certa, minha cidade de Deus E tu verá, vida certa, minha cidade de Deus Essa é mais uma produção DJ Gavigi Essa é mais uma produção PJ K-20 Capitão Bola Fazer o quê? DJ Cabinho O número um do Sample Fazer o quê? É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Do lado B, quem manda? 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 E o pódio do suor Vamos ao passo a passo Somos 35, primeiro da game O Dio da Ré e o pódio do João Somos 35, primeiro da game O Dio da Ré e o pódio do João Sacria no baile é só disposição Ahá, burru, Sacria é a maldição Essa é mais uma produção DJ Cabide Ahá, burru, Sacria é a maldição 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 Sacria no baile é só disposição Ahá, burru, Sacria é a maldição Sacria no baile é só disposição Ah, ah, uh, uh, sacriar a maldição DJ Cabinji, o número um do sample Ah, ah, uh, uh, sacriar a maldição Ah, ah, uh, sacriar a maldição Nós curtimos agora desde o pequimini Corro, morro do buraco, favelante do nós Nós curtimos agora desde o pequimini Corro, morro do buraco, gagalando, toma zinho Nós curtimos agora Essa é mais uma produção DJ Cabinji Nós curtimos agora desde o pequimini Corro, morro do buraco, gagalando, toma zinho Toma zinho, toma zinho, toma zinho Toma zinho, toma zinho, toma zinho Corro, morro do buraco, gagalando, toma zinho Toma zinho, toma zinho, toma zinho Toma zinho, toma zinho, toma zinho Toma zinho, toma zinho Com o outro buraco, gagalando, toma zinho É o DJ Cabinji, toma zinho Quero ver Geraldo Barcou do Mal, cumpai Quero ver Geraldo Barcou do Mal, cumpai Vamos logo Eu tiro onda de bordão de placa Anel e relógio, seis combatas de papai A boa só tem vendido, o soberanão Essa é mais uma produção DJ Cabin Eu tiro onda de bordão de placa Anel e relógio, seis combatas de papai A boa só tem vendido, o soberanão O barcão e vagos puxar e jogar lá no balão Quero ver Geraldo Barcou do Mal, cumpai Quero ver Geraldo Barcou do Mal, cumpai Eu tiro onda de bordão, alô sapão Quero ver Geraldo Barcou do Mal, cumpai Alô sapão, quero ver Geraldo Barcou do Mal, cumpai Alô sapão, vou puxar pra mim o nosso vídeo, cumpai É lá do pé, vou apostar o último já na parede Vai jogar no desafio Aqui é outro patamar Não tem boba no creia, e nem satorro sem Quem manda no rosário é o parque june e mais ninguém Não tem boba no creia, e nem satorro sem Que manda no rosário é o parque june e mais ninguém Sacu, 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 sac Sacode, explode o terror, o União parquechunou Sacode, explode o terror, o União parquechunou Bola grande, cadou Bola grande, cadou Puxa, puxa, puxa o bonde Não tem boba no Cley Rá E nem está do Roussain Quem manda a Dom Rosário o parque chune mais ninguém Não tem boba no Cley Rá E nem está do Roussain Quem manda a Dom Rosário o parque chune mais ninguém Quem manda a Dom Rosário o parque chune mais ninguém Está dominado, não tem pra onde correr Por um do São Carlos, quadra do querosene Por um do São Carlos, quadra do querosene É puro, é puro lazer, é puro, é puro lazer Por um do São Carlos, quadra do querosene É puro lazer Por um do São Carlos, quadra do querosene Por um do São Carlos, quadra do querosene É puro lazer Cabidão volado Fazer o que? DJ Cabide É o número um do sample É puro lazer É nóis do carros quadrados Queirozene É puro lazer É o DJ Cabide Ô mané Essa é mais uma produção DJ Cabide 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 tempera os buchas Tempera os temperos buchas Cabide tempera os buchas Tempera os temperos buchas Tempera os temperos buchas Lá do beque sai varrendo Ouro negro Puxa o poder Essa é mais uma produção DJ Cabide Ouro negro Ouro negro Puxa o poder Cegar e na cruz Reze pra não morrer Caminho do par Ouro negro é o lado bem Dois quatro 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 Cegar e na cruz Reze pra não morrer Caminho do par Ouro negro é o lado bem Ouro negro puxa o poder Chega aí na cruz, reze pra não morrer Caminho do par, ouro negro é o lado bem 2, 4, 1, é o fim, lazer 2, 4, 1, é o fim, lazer Chega aí na cruz, reze pra não morrer Caminho do par, ouro negro é o lado bem 2, 4, 1, é o fim, lazer 2, 4, 1, é o fim, lazer Oro negro, puxa o borde Oro negro, puxa o borde Chega aí na cruz, reze pra não morrer Caminho do par, ouro negro é o lado bem 2, 4, 1, é o fim, lazer 2, 4, 1, é o fim, lazer Cabide DJ, mais polato, mais melótico, mais sinistro Eu sou o cara guerreiro, eu sou o cara guerreiro Não importa da rua, imagina guerreiro, olha só Pode guerreiro, viver vai destruir o roteiro e o clube real E o roteiro e o caixa gris Pode guerreiro, viver vai destruir o roteiro e o clube real E o roteiro e o caixa gris Primeiramente quero falar que no grito do roteiro, eu sou o cara guerreiro Não importa da rua, imagina guerreiro Essa é mais uma produção Cine Cabrit Pode guerreiro, viver vai destruir o roteiro e o clube real E o roteiro e o caixa gris Pode guerreiro, viver vai destruir o roteiro e o clube real Essa é mais uma produção DJ Cavite Essa é mais uma produção DJ Cavite Essa é mais uma produção DJ Cavite Cabe de DJ Mais bolado, mais neurótico e mais sinestro Cogó de São João Caminho do par Cogó de São João Saio, 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 saio da minha frente Saio da frente, saio, saio da frente, saio da frente, saio da frente, já disse Vou derrubar tudo isso aqui Vamos, vamos Pedimos o gaiteiro, mas soltaram o estive Pedimos o gaiteiro, mas soltaram o estive Ao som do cabide, que nós vamos destruir Ao som do cabide, que nós vamos destruir A rosa do mal, com a morte no espi Turicica é cem por cento, a gota será o fini A rosa do mal, com a morte no espi Turicica é cem por cento, a gota será o fini Se bater de frente, vai ficar cacarejado Pedimos o gaiteiro, mas soltaram o estive Ao som do cabide, que nós vamos destruir A rosa do mal, com a morte no espi Turicica é cem por cento, a gota será o fini A rosa do mal, com a morte no espi Turicica é cem por cento, a gota será o fini Zona de guerra, império da maldição Funapiedade, iriri, abolição Zona de guerra, império da maldição Funapiedade, iriri, abolição Essa é mais uma produção DJ K20 Puxa lá pra fora, hein Vamos esculachar, hein Bora, abolição Puxa lá pra fora, hein Quero ver Funapiedade, iriri, abolição Funapiedade, iriri, abolição Quero ver Zona de guerra, império da maldição Funapiedade, iriri, abolição Zona de guerra, império da maldição Funapiedade, iriri, abolição Funapiedade, iriri, abolição Vamos esculachar, hein? Fule a piedade e iria abolição 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 DJ Cabide, o número um do sample do mundo Fule a piedade e iria abolição Quem manda, quem manda, quem manda no mesquitão Quem manda, quem manda no mesquitão Quem manda, quem manda, quem manda no mesquitão Quem manda, quem manda, quem manda no mesquitão Quem manda, quem manda no mesquitão Quem manda, quem manda no mesquitão DJ Cabide, o número um do sample do LA 5, 2, 3, 2, 1 1, 1, 1, 1 1, 1, 2, 3, 2, 1 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.